A investigação da Polícia Civil sobre o acidente que resultou na morte de um mototaxista e um garçom no elevado da T63 na semana passada. O Fred vai trazer as informações para a gente agora ao vivo. Fred, conta para a gente aí. Exatamente, Olores. A gente segue então acompanhando esse caso. Já vou direto com o delegado, o doutor Welto está aqui ao nosso lado para trazer detalhes. Doutor, o motorista, ele já foi ouvido do carro de luxo? Ele vai ser ouvido quando? Quem já foi ouvido até agora? Boa tarde. Boa tarde. Bem, as investigações se iniciaram realmente na data de ontem e nós procedemos à intimação de 10 testemunhas para serem ouvidas a partir de hoje e no máximo até amanhã, para apenas posteriormente nós procedermos à oitiva tanto do condutor do veículo Volvo quanto de sua esposa que o estava acompanhando na ocasião. Agora, delegado, falando do motorista e da esposa, estão falando muito com relação a que era uma mulher que estava no volante, com uma mulher que estava dirigindo. O que a polícia tem até agora? A polícia também trabalha com essa linha de investigação de que pode, de fato, ter sido ela que estava no volante no momento do acidente? Bem, nós não descartamos qualquer possibilidade investigativa. Então, tendo chegado ao nosso conhecimento na data de ontem, essa informação, nós já passamos a nos debruçarmos sobre ela. Já determinei a colheita de imagens do local, não apenas do momento do impacto e das imagens anteriores, mas também do ponto de repouso do automóvel Volvo após a ocorrência, para nós visualizarmos quem, de fato, estava ao volante. Se era realmente o médico, o Rubens Mendonça Júnior, ou se era a sua esposa. De outra parte, nós conseguimos identificar as pessoas que fizeram esses comentários nas redes sociais, dando conta dessa possibilidade investigativa. Já determinamos a sua intimação para também emprestar em depoimento a respeito. Agora, delegado, o médico, ele continua por aqui, já voltou para São Paulo. Como é que vai acontecer? A polícia tem entrado em contato com ele, ele disse que vai voltar, vai esperar? Bem, nós mantivemos interlocução com o advogado constituído por ele, e ele está à disposição para ser ouvido no momento em que a polícia achar que é cabível. Olha, eu vou passar até para o Luares no estúdio. Luares, o doutor está, inclusive, com um ponto, ele te ouve, está te ouvindo muito bem. Se tiver qualquer pergunta, pode fazer direto para ele. Professor, obrigado aqui por atender o Balanço Geral. Essa colocação, doutor Eto, é muito importante, né? Porque, infelizmente, em rede social, as pessoas publicam o que sabem e o que não sabem, e vai gerando uma série de especulação, inclusive em relação a quem é que estava dirigindo esse veículo, mas o delegado já explicou. Delegado, a alta velocidade já está comprovada, né? Bem, eu não posso fazer essa afirmação categoricamente neste momento, porque nós obtivemos as primeiras imagens do momento em que o veículo ingressa no viaduto da T-63, momentos antes do acidente. A gente consegue visualizar que, de fato, ele está empreendendo uma velocidade um pouco maior em relação aos demais veículos. Porém, eu também não sei precisar a velocidade desses outros veículos. Por conta disso, nós estamos encaminhando as imagens para o Instituto de Criminalística, a fim de que os peritos responsáveis possam delimitar a velocidade que, de fato, este automóvel estava empreendendo momentos antes do episódio. De toda sorte, nós também estamos buscando junto à empresa Volvo a disponibilização de um técnico, uma cooperação investigativa, para que possamos proceder à leitura do módulo de acionamento de airbag do veículo, uma espécie de caixa preta que existe no automóvel, onde se encontram registrados com precisão os dados relativos à velocidade empreendida pelo automóvel no exato momento do impacto, assim como a sua desaceleração nos momentos seguintes até o ponto de repouso. Agora, delegada, a gente tem acompanhado aqui o dia a dia, inclusive com alguns familiares que já foram ouvidos pelo senhor na delegacia. Quais os passos a partir de agora? Quem mais vai ser ouvido? Algumas testemunhas lá do local, pessoas que passavam logo depois, que não se envolveram diretamente com esse acidente, também devem ser ouvidas? Na data de hoje, nós vamos proceder à oitiva da vítima de lesão corporal, que estava no outro automóvel que foi atingido, assim como mais três testemunhas presenciais dos fatos. Já determinamos a intimação dos policiais militares que atenderam a ocorrência, e também já intimamos essas cinco pessoas que foram identificadas nas redes sociais, que levantaram essa outra hipótese investigativa. Vamos fazer alguns quesitos para serem respondidos pelo perito responsável, tendo em vista a alegação do suposto autor de que poderia ter ocorrido alguma falha no freio do veículo, que teria ocasionado esse acidente. Então, vamos pedir para que seja respondido se há, de fato, alguma falha mecânica nesse automóvel, notadamente em relação ao seu freio. E vamos aguardar a perícia respectiva, o laudo cadavérico, o laudo de local, e as análises dessas imagens, no sentido de delimitar a velocidade do automóvel. O Loares tem mais perguntas no estúdio, Loares? Não, na verdade, assim, esse questionamento agora vai depender dessa análise. A empresa Volvo, ela se disponibilizou a ajudar vocês em relação a essa investigação, dessa caixa de registro do carro, doutor? Então, a gente está mantendo contato com a empresa Volvo, ainda não conseguimos uma resposta definitiva. De toda sorte, nós aguardamos que haja essa colaboração por parte da empresa, até para que se possa descartar a eventual falha mecânica do automóvel. Mas ainda resta a possibilidade de a polícia civil solicitar a intervenção de um perito autônomo do estado de São Paulo, que ele é especialista nesse tipo de análise. Agora, delegado, a gente percebe, até pelas imagens que eu vi agora há pouco, do veículo com a velocidade diferente dos outros veículos que passam logo à frente, claro que isso somente a perícia vai poder precisar de fato, mas ali é um local muito propício para isso. A gente percebe que é um local que tem a ausência de um redutor de velocidade, principalmente em cima do viaduto ali, e aquelas ondulações que acabam, inclusive, corroborando com o que disse a vítima que está no hospital, que acaba ali, se um veículo, não é o caso especificamente que a gente está falando, vem em alta velocidade, é muito fácil se perder o controle ali, misturando tudo isso. Bem, o que a gente tem da investigação é que o automóvel, segundo testemunhas, ele, ao chegar no ápice, no topo do viaduto, ele teria se deslocado do chão até alçar um certo voo e repousar os pneus novamente no asfalto que teria ocasionado o seu ingresso na contramão. O que seria propiciado não apenas pela velocidade ou, eventualmente, também pelas dimensões, pelo formato do viaduto. Então, eu não sou técnico a respeito, mas eu acredito que poderia haver uma espécie de sinalização melhor e de criação de barreiras adequadas para que os motoristas possam ou devam reduzir a velocidade e respeitar o limite naquela via. Olha, tá aí, Oloares, a gente até agradece ao delegado, porque a gente sabe que, em virtude do feriado, aconteceu esse acidente na quinta-feira à noite, em virtude do feriado, a polícia mesmo tem toda uma dificuldade para conseguir colher todas essas informações que, como o próprio delegado disse, começaram a ser colhidas ainda ontem com imagens novas que mostram o veículo passando ali, entrando já no viaduto, e essas oitivas que também começaram ontem e devem seguir durante a tarde de hoje. Oloares. Obrigado, repórter Fred Silveira. Obrigado, doutor Elton, que está investigando esse caso. A gente continua acompanhando. Boa tarde, bom trabalho aí para vocês.